Oi gente, tudo bem com vocês? Sônia e Cali, sejam vindos ao meu canal e no vídeo de hoje Eu vou fazer a minha casa de andar, né? Porque eu comprei o Game Pass, então eu quero fazer a minha casinha de andar Que é super bonitinha, ó, tem aqui o Game Pass E eu vou fazer a minha casinha, né? Já exclui tudo, 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 tudo até a neve Ó, mas vamos lá, né, ó Deixa eu vir aqui em modo construção E eu já tô com a planta na minha celular, a imagem, né? Da casa no meu celular Ó, então vamos vir aqui, ó Deixa eu ver mais ou menos como é essa imagem Que eu tenho que ver, né? Pra ver Ó, tá Ela usa aqui É que eu não entendo muito de planta, né? Então, se ficar ruim, a culpa não é minha Na verdade, a culpa é minha, né? Mas tudo bem Ó, eu acho que assim É, vamos lá, né? Se imaginar é um pouquinho difícil de entender Ó, vou colocar aqui Eu aqui no meio, né? Deixa eu ver onde fica o meio Tem que ver bem onde fica o meio, né? Porque a imagem que eu estou vendo é no meio Ó, tá Vou deixar bem aqui no meio Aqui É, vou deixar aqui Ó, vamos lá Vamos começar Ó, eita Pera, deixa eu ver a cabeça pra baixo Tá Então aqui é a entrada dessas coisas Tá Ó, vem bem Cadê? Paredes Pera Tá, isso é um pouquinho complicado de entender Mas vamos lá Já deixei ali meu carro no canto Essas coisas Ó, vamos vir aqui Construir Eita, pera que eu fechei ali Construir E eu vim aqui em parede Ó Aqui Não Imagina Pera, né? Tem que Acho que aqui Será que eu faço? Ou ali no fundo Tá Acho que aqui, né? Aí ela faz assim Ela não, né? Na imagem Tá assim Aqui E essa parte vai ser aceleradinha Tchau 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 O que é isso? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma